Olá, seja bem-vindo ao Por Dentro do Campus e se liga aí que hoje eu vou trazer para você tudo o que acontece aqui na UFRN. A maternidade de anuário ciclo completou 69 anos e a gente foi saber com quem trabalha e estuda lá como é fazer parte da história da mais importante maternidade do UFRN. A gente foi conferir um evento do pessoal de arquitetura sobre a utilização de origamis. A entrevistada de hoje é a professora Carol Coelho, que vai falar para a gente um pouco mais sobre direito processual do trabalho, que está sendo tema de um evento do pessoal do direito. Essa semana está acontecendo a 17ª edição da Semana de Antropologia da UFRN. A galera organizou até uma feira com exposições e uma amostra audiovisual. O Trilhas Potiguares abriu nova chamada para o cadastro de coordenadores e você ainda fica por dentro de todos os nossos eventos no Agendão PDC. Então vem comigo, que é hora de ficar por dentro do campus. A maternidade escola Januário Cico completou 69 anos agora em 2019 e ao longo desse tempo já formou inúmeros profissionais na área da saúde do Rio Grande do Norte. E estudar e trabalhar na maternidade é motivo de orgulho para muita gente. São mais de seis décadas garantindo uma assistência humanizada. A MEGEC está integralmente inserida no Sistema Único de Saúde, o SUS, e oferece de maneira gratuita diversos procedimentos, entre eles atendimentos de urgências, cirurgias, internações e partos. Na década de 40, a maternidade Januário Cico chegou a ser um quartel. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi recuperada e reformada. Hoje, além de referência na gestação de alto nível, também é um centro de formação gerida pela empresa brasileira de serviços hospitalares. Tem gente que gostou tanto da maternidade que depois de ser bolsista voltou para ser servidor e nessa brincadeira já está há pelo menos quatro décadas por aqui, que é o caso da Magda. A maternidade acabou ajudando também na sua formação, né? Com certeza, né? A minha vida profissional, eu fiz o técnico de enfermagem, né? Como eu já disse a você. Aí já vim para cá, logo que tive a sorte de, assim que concluir o curso, vim para cá, vim como bolsista. Mais ou menos, com uns dez meses, a gente já assinou o contrato como técnico de enfermagem. Nessa época, tinha uma facilidade maior para a gente entrar. Com o passar dos anos, os serviços da maternidade também avançaram. Por ano, ela consegue realizar cerca de 99 mil procedimentos ambulatoriais. E 18 mil procedimentos hospitalares. Apesar disso, ainda esbarra com algumas deficiências estruturais. Então, hoje nós vivemos uma maternidade super, hiper lotada, com mulheres em cadeiras, com mulheres em corredores, mas nós não negamos a assistência. Nós conseguimos dar assistência, pelo menos, daquilo que a gente faz da melhor forma possível. A instituição alcança mães e recém-nascidos, assim como tocam também os funcionários da casa. Muitos que se orgulham em contribuir com o funcionamento da saúde pública do Estado. Fui graduando aqui, fui doutorando aqui e hoje estou no meu segundo ano de residência aqui. E assim, nunca imaginei, depois que eu entrei na graduação, fazer ginecologia obstetrícia. E quando eu passei pela disciplina que entrei nessa maternidade, foi a primeira vez que eu me envi vendo a gestante no seu âmbito completo, desde o parto, ambulatório, tudo, e foi quando eu me apaixonei por ginecologia obstetrícia. São mais de seis décadas sendo referência no atendimento à mulher e ao recém-nascido do Rio Grande do Norte. Para mim foi um aprendizado grande, tanto como mulher, como mãe, né, e como funcionária também da instituição. Eu vejo esses quadros e eu acho que tem tanta história aqui dentro e fazer parte ainda mais. e depois ver meu nome dentro desses corredores, eu acho que é um privilégio. Você já deve ter ouvido falar em origami, não é mesmo? Aquela técnica japonesa de dobraduras. Mas você sabia que eles são bastante utilizados na arquitetura? Pois é, e a gente foi conferir um evento que trata sobre a utilização deles nessa área. Confere só aí. Você sabe como o origami pode interferir na arquitetônica atual? A gente está aqui no Departamento de Arquitetura para descobrir. O Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFRN promoveu, nesta semana, uma ação extensiva mostrando como as técnicas de dobraduras podem ser uma boa alternativa para desenvolver a percepção espacial, que é essencial para o desenvolvimento criativo de representações e projetos. O que a gente visa é mostrar ao aluno que ele pode, além da técnica de croquis, que ele costuma desenhar para fazer os primeiros passos do projeto, a concepção projetual surge com esboços, com croquis, então a gente tem também o papel, manusear o papel, criar formas com o papel. E aí, através da técnica de origami, a gente consegue fazer maquetes conceituais no primeiro processo de concepção arquitetural. Durante as oficinas, as técnicas de dobradura foram avaliadas como instrumento de auxílio e aprendizagem. Quando a gente se baseia a partir de uma dobra, de um origami, para poder montar uma obra arquitetônica, um projeto de concepção, nos auxilia nesse projeto de concepção, a gente começa a ter noção de proporção, de espaço, do entorno que a gente coloca, vamos dizer assim, onde aquele edifício, onde aquela obra vai estar inserida. Então a gente começa a ter essa noção de percepção do espaço em si. E a gente vai ver questão de altura, largura, comprimento. Quando nós juntamos outras peças, outros origamis, agrupamos um ao lado do outro, para formar, por exemplo, uma obra composta. Outros participantes se envolveram na arte oriental e soltaram a criatividade. A experiência está sendo legal demais, porque estamos aprendendo novas técnicas para montar maquetes conceituais, croquis também, ajudar na montagem das maquetes no geral. Thalia, como está sendo a experiência para você? Está sendo muito bom descobrir que eu consigo fazer obras arquitetônicas com simples dobras e um simples papel, com um material que não é caro e todo mundo tem em casa. Qualquer papel eu consigo conceber a ideia, basta eu ter criatividade. O que é que você vai levar aqui dessa ação? Para a minha vida, eu vou levar a facilidade das dobras. E para a minha carreira acadêmica, vou logo colocar agora, porque eu já estou fazendo uma maquete para uma disciplina e eu já vou aplicar o que eu aprendi nessa oficina nessa maquete. Nas próximas semanas, o Departamento de Direito do Séris vai realizar alguns encontros aqui em Natal para debater o assunto Direito Processual do Trabalho. E para explicar para a gente um pouco mais sobre essa temática e também como é que vai ocorrer o evento, a gente está recebendo a professora Carol Coelho, que é uma das colaboradoras e também palestrante do evento. Olá, professora. Seja muito bem-vinda por dentro do campus. Olá. Professora Carol, a primeira pergunta é, que tipo de causas o Direito Processual do Trabalho pode resolver ou atuar diretamente? Veja bem, a justiça no Brasil é segmentada, ela é especializada em diversos ramos, o que a gente conhece por pequenas causas, que é o Juizado Especial Cível, Justiça Criminal. E a Justiça do Trabalho é uma das justiças mais recentes criadas e ela tem um pouco mais de 50 anos e ela lida ou ela se debruça sobre causas que envolvam relações de trabalho. Então, o Direito Processual do Trabalho é uma matéria de processo dentro do direito, então nós estudamos as formas, as técnicas jurídicas para litigar ou para resolver os conflitos oriundos das relações de trabalho e emprego. Então, dentro desse panorama, existe a Justiça Especializada do Trabalho, que é o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. E dentro desse panorama dessa Justiça Especializada, aplica-se, então, as normas do processo do trabalho. Certo. Professora, e qual a importância de se debater essa temática dentro da universidade? Veja bem, hoje, mais do que nunca, é importante debater essa temática pelas mudanças estruturais que o direito vem passando nos últimos anos. Se a gente olha nos noticiários todos os dias, a gente vê que o direito está sempre em pauta, é sempre matéria de ordem do dia, mas especialmente a Justiça do Trabalho pelo fato de que as mudanças institucionais e jurídicas legislativas afetaram bastante essa área. Então, nós tivemos a reforma trabalhista, que foi aprovada, que mudou substancialmente a CLT e as normas processuais do trabalho, além de toda mudança no comportamento do que a gente chama de jurisprudência, nos julgados dos tribunais trabalhistas. Então, isso envolve ou isso denota uma atualização sobre o tema, até porque é algo recente e bastante conflitante. Nós temos decisões ainda muito conflitantes no cenário de juízes que adotam a reforma ou juízes que computam inconstitucional a reforma e, por isso, não adotam. Então, saber como é que se lida ou como se desenvolve o assunto é extremamente pertinente, tanto pelo viés prático, que é importante para o aluno e para o professor, mas também estudar os aparatos teóricos do processo do trabalho, os pilares do direito. Professora, e na sua avaliação, os alunos têm tido contato nos cursos universitários sobre essa temática para ir para o mercado de trabalho preparados para discutir esse assunto, resolver problemas relacionados a essa temática? Sim. A grade curricular dos cursos de direito da UFRN, tanto no campus natal quanto no CERES, eles são bastante preocupados ou se debruçam, os PPCs são preocupados em elaborar ou fazer com que o aluno tenha contato. A matéria de direito processual, por ser técnica, ela só tem um semestre, mas o aluno tem contato com o direito do trabalho material, que são as normas materiais que regem as relações de trabalho, durante vários outros semestres, três ou quatro semestres, além das práticas trabalhistas. Então, o aluno sai da UFRN preparado, sim, para encarar a realidade depois que se forma. Ok. Professora, e só para terminar, os alunos interessados, que desejem participar dos próximos encontros, como é que eles devem proceder? Então, o evento acontece em quatro oportunidades, vão ser quatro aulas ministradas por palestrantes diferentes. Dia 28 ocorreu uma e serão mais três aulas, dia 8 de abril, dia 15 de abril e dia 6 de maio. Eles ocorrerão no auditório 1 do NEPS, aqui na UFRN Campus Natal. E para participar, basta o interessado, não necessariamente aluno da UFRN, mas o interessado entrar no CIGA, na aba de eventos, procurar o evento e fazer sua inscrição, e vai ter, além da possibilidade de assistir a aula, o reconhecimento da carga horária para o certificado, né, para a de participação no evento. Tá ok. Muito obrigado, professora Carol Coelho, professora de Direito aqui da UFRN, e uma das colaboradoras do evento. E no próximo bloco, a gente confere tudo o que rolou na feirinha da Semana de Antropologia da UFRN. Fica aí que a gente volta já já.